Boa tarde para vocês, tudo bom? Hoje, por alguns motivos pessoais, vocês estão vendo a jornada agora, Tati. Mas, o coração estava aqui pequenininho, mais de 2 mil pessoas por mês assistem a jornada e nós ficamos muito felizes com isso e eu não quero desistir, apesar das provas e das lutas muito grandes. Nós estamos alegres porque Jesus está voltando e Ele nos dá forças para vencer cada dia. Mesmo com as provas físicas, as mentais, as financeiras, Deus faz com que nós possamos suportar tudo que Ele espera além, para que tudo se resolva, para a honra e glória do Seu nome. E pensando nisso, a nossa meditação desse dia vai ser o Salmo 46. Eu espero que conforte o coração de todos aqueles que estão angustiados com o pecado, com a mundanidade. Deus, dentro, é o melhor entre o povo de Deus, no mundo, nos Seus lares, que estão angustiados e chorando e clamando por misericórdia divina e pelo perdão. Por aqueles que estão sentindo sua fé fragilizada por conta da dor que o pecado causa. Que nós possamos ter nossos pés firmados em Jesus, crendo que Deus é o refúgio do Seu povo. Amém? Salmo 46 Diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trima e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e expumar. Ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquetai-vos. E sabei que eu sou Jeová, Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Jeová dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos nos refugiar. Debaixo das asas do nosso Deus maravilhoso. Do nosso Deus que tem um nome sobre todos os nomes. Jeová e Aves. O Deus poderoso. Tenho todos o restante do dia. Nas mãos do Senhor. Orem por mim. Estou orando por todos vocês. Graças e paz. Permitindo Deus. Mesmo que eu possa passar um pouco da hora. Eu estarei aqui. Para o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.